Uma parceria Rádio Senado. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. 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 A partir de agora, a sua JR Rádio. Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. E aí 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 Bom dia E aí 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 Que E aí E aí E aí E aí Por muito tempo que foi a Maremança Inclusive um adagio que ele fez Simbológico a um programa da Rádio Globo A turma da Maremança Ele e o Paulo Baleia O árbitro de futebol aqui da cidade Já falecido também E Kinkas foi uma figura assim Que eu tinha uma amizade pessoal Uma alegria quando encontrava Inclusive a última vez que eu encontrei Ele relembrava de fatos E sempre a memória do meu pai E foi alfaiate Assim como meu pai também foi O chamado alfaiate Que trabalhava nas tendas de alfaiataria Coisa uma profissão até um tanto em desunso hoje Mas Kinkas foi Foi dirigente aqui de uma equipe de futebol amador O flamenguista Mas ele foi dirigente do Estudante Aqui na cidade de Gué Ao lado do Escurinho Pessoas assim que eu estou rememorando E que me veio a ser a memória O Escurinho também já falecido E Kinkas Depois ele colocou o estabelecimento dele Ali no alto da prefeitura Quem vai ali em direção ao ESB Você tem na José Moreira Sobrinho O seu estabelecimento comercial Vinha já convivendo aí com as enfermidades E a gente registra esse falecimento Eu me lembro bem Também de outro fator Que me traz uma lembrança do Kinkas Que na época dos carnavais de Gué Quando nós tínhamos escolas de samba Batucada Os afoxés aqui no carnaval da cidade Kinkas foi um dos que Idealizou um grupo de pessoas ali Do Joaquim Romão As avançadas Quando homens ousaram Em vestir roupa feminina Para fazer um bloco Homens Aqueles homens que eram tidos como Os machões Os machões De futebol Que iam mesmo para a porrada Quando assim Ali embaixo Era brincadeira não E a gente lembra bem dessa história E Kinkas foi parte Desse grupo das avançadas Então nessa lembrança Eu rememoro aqui Minha saudade vai ser Quanto vida tiver Do Kinkas da Maremância E no momento que a gente chegava por aqui Para trazer as notícias A Covid leva mais um amigo Agora foi o guarda municipal Especialista O Frank Ney da Silva 48 anos O Frank Ney Vinha convivendo com o problema Ele era muito operacional Mesmo doente Ele tentou por alguns dias Ainda continuar Mesmo dentro da viatura Exercendo a sua função Convivendo com o problema Foi internado Levou pelo menos 35 dias internado No Hospital Santa Helena Mas ontem Ele não resistiu E sofreu uma parada respiratória Nós temos até a fotografia dele Para quem não lembra Mas para quem lembra Com certeza A figura do Frank Ney E o seu óbito A gente lamenta Um servidor público municipal Foi presidente da associação Da guarda municipal E Nesse Na sua atuação Ele Fez um trabalho interessante É muito A confiança dos seus companheiros Quero mandar na figura Do amigo Ribeiro Júnior Que é colega radialista E é guarda municipal Que inclusive está cuidando Com outros colegas De velório Sepultamento O velório De covid É uma cerimônia Que deve ser restrita Caixão Fechado Essa coisa toda E em nome Desses dois amigos Eu tenho muitos amigos Na guarda municipal Eu mando assim Um sentimento De pesar Pela morte Do Frank Ney O chefe dessa unidade Aqui na cidade Policial Que é servidor Do município De Jiqué E nosso Lamento E a família Nossos sentimentos Também A gente registrando Esses fatos Aqui na abertura Do nosso programa De hoje Vamos aos números De ontem Da covid Em Jiqué Que não constou Óbito Porque logicamente Depois que Foi divulgado O boletim É que aconteceu O óbito Do Frank Ney Que deve estar Nesse Boletim de hoje Que é Boletim da Secretaria Municipal de Saúde Exatamente Wilson Ontem Sete novos casos Confirmados Em Jiqué Sendo que 5.214 pacientes Já se recuperaram Da doença O total De casos ativos Aqui no município É 229 Ou seja Ontem Também teve Uma queda No número De casos confirmados Agora sete Nas últimas 24 horas E como você citou O número de óbitos Permaneceu mesmo Hoje terá Esse aumento Já que o óbito Foi registrado Depois que o boletim Foi divulgado A taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 44,83% Sendo que Sete leitos São ocupados Por residentes De Jequié E 6 leitos Por pessoas De outros municípios Aguardando o resultado Do teste De Covid-19 São 125 Pessoas Wilson Novaes É E os números Continuam Né E Não A gente Tanto A gente começa Todo programa Falando isso Não sei se está Adiantando mais Mas tem que Chamar a atenção O problema está aí Está instalado A gente não pode Brincar Não Você vê a situação No Flamengo Agora Praticamente Toda a delegação Toda a delegação Ainda faltam Algumas confirmações Que foi ao Equador Incluindo o presidente Da equipe O técnico Sim Auxiliares O médico Os jogadores O Flamengo tem hoje Que testaram negativo Até o momento Dez jogadores apenas O elenco do Flamengo De trinta e tantos jogadores Chegou a dez Para o Flamengo Enfrentar O Palmeiras Domingo Está sendo Chamado Jogadores que estavam No Rio Grande do Sul Participando de uma competição De base Para integrar É o elenco principal E com riscos Ainda tem isso Com riscos Pode ser que alguém Que está no elenco Aí possa estar infectado Então essa é uma situação Do momento Que Aí você fala Por que? Porque o Flamengo Foi um dos times Que saiu na frente Querendo o campeonato Carioca Estadual do Rio Todos os protocolos E aí eu vou repetir O que eu ouvi De um comentarista Ontem Protocolo Não é vacina Protocolo Não imuniza Eu sou torcedor Do Flamengo E torcedor mesmo Não sou de meia boca Não que muda De acordo com o resultado Não Mas o Flamengo Mas o Flamengo Às vezes Pelo custo Pelo que representa Em respeito A sua torcida Mas o Flamengo Vai ser um prejuízo Vai ser um prejuízo enorme A equipe do Barcelona Do Equador Já está toda Em isolamento Como foi que o Flamengo Adquiriu essa doença Quem trouxe E passou Para o grupo Tudo isso Tem que ser analisado O Palmeiras Que está mantendo Todo o desejo Do jogo Para cumprir o calendário Tudo isso está sendo discutido O Palmeiras Está enfrentando o risco Pode o Palmeiras Abrir o seu estádio O jogador chegar Acontece E contaminar E o próprio Palmeiras Disseminar A contaminação É como eu falava Há pouco Com o companheiro Ribeiro Júnior Que é Radialista É guarda municipal É traiçoeiro O vírus Ele pode chegar Até você De onde você Menos espera E é assim Que está acontecendo Agora a gente achar Que Ah por causa De protocolo Protocolo Coisíssima nenhuma Protocolo Não é vacina Você somente E é muito até Somente Que eu digo Entender Que você Está protegido Porque Está protegido Por Deus Todos nós Somos protegidos Por Deus Deus traça Nosso caminho Agora a gente Não pode jogar Nas mãos dele De Deus Para quem acredita Nesse ser maior Supremo Que é o Senhor de todas as coisas Que ele vai Porque o mundo É assim Uns morrem Tem pessoas boas Tem pessoas ruins Tem pessoas Más E tal Mas fazem parte De que todo mundo Seja de boa Imaginem Todo mundo Seja de boa Porque todo mundo Não é filho de Deus Mas não é bem assim Eu tenho as explicações Sobre isso Mas eu prefiro Pensar dessa maneira Nem todos São bons E nem todos Estão livres Somente porque Entrega A proteção A Deus Será que eu sou Mais protegido Do que Rony Rony é mais protegido Do que eu Porque Rony Reza mais Tem mais crença Tem suas Doutrinações Religiosas O que ele acredita Eu sou diferente Não é bem assim Não é bem assim Não é assim Que a banda toca Wilson Novaes Pois bem Tem um comentário Aqui de um amigo Do Antônio Do Antônio Barreto Ele fala Bom dia Wilson Rony Depois de muitos Questionamentos Resolveram concluir A obra asfáltica Da Exupério Miranda A população Agradece pelo espaço Pelas críticas E cobranças Em benefício Da população Esse assunto Deu o que falar Realmente A Exupério Miranda Aqui no dia Da inauguração Teve festa Teve fogos Teve tudo isso Mas muita gente Reclamou Até onde O asfalto ia Já que ficava Uma discrepância Muito grande O asfalto Ao lado De uma rua De terra Esburacada E é ao lado mesmo Agora Abre um expediente Todos que terão Rua beneficiada E não foram Aqueles vizinhos Os vizinhos vão também Proceder da mesma maneira Graças a Deus Que é um ano Da política Que é um ano Da política E no ano Da política A gente sabe Que as coisas Às vezes Agem Porque o cara Não quer ficar mal Na fita E para o Exupério Miranda Graças a Deus Que aconteceu assim Mas ainda Continuamos Esperando Que a sinalização Que as coisas Aconteçam Hoje Eu vou repetir Aqui porque Eu vi no No blog Do Instagram Do Zé Nilton Meira Meu amigo Repórter fotográfico Blogueiro Ele passava Ele passava Hoje Uma informação E eu vou Confiar na fonte Estou citando Qual é a fonte De que entre os Candidatos A prefeita de Que são seis Tem um que testou Positivo da Covid-19 Que foi o Zenil do Brandão Zé Cocá Do PP Ele publicou Essa nota E acho que até o próprio Zenil já confirmou Ele confirmou em vídeo Ele confirmou em vídeo E é uma coisa Transparente Nada Nada Que ele seja Diferente De qualquer um Todos nós Estamos sujeitos A mesma situação Meu temor Aí vem aquele Nosso temor Em relação A Zé Cocá E a todas As demais pessoas É que é o momento Que essas pessoas E o político Sempre está Arrodeado de pessoas Sim E está indo Para o corpo a corpo As pessoas começam Como é que o político Nesse momento Não está no meio Dos outros Está sim Ele está no meio Dos demais Porque ele vai Atrás do voto Quantas casas E quantas pessoas Ele pode ter visitado Deus ajude Que não tenha levado O problema Porque ele pegou De alguém Ele foi contaminado Por alguém Esse rapaz É deputado Fica de Salvador Para a gente quer Já tiveram Outros políticos Também que pegaram Conviveram E graças a Deus Saíram do quadro Vou citar Tem outro deputado Estadual Euclides Janandes Eu falei Pô, Euclides Eu conheço Euclides A situação De Euclides Idade Do grupo de risco Problema Já fez Teve cirurgia cardíaca Fiquei com muita preocupação A distância Não tive com ele Mas fiquei feliz Em saber Mas é o crítico Eu convivo Com muitas pessoas Diariamente E muitas Se acometeram Então Qualquer um Ninguém Não estou aqui Colocando pecha Negativa Ninguém está livre E quando está Essa sanha Essa sanha Que é verdadeira loucura Pelo poder E pela política Tenham cuidado Senhores gestores Por exemplo Vamos e convenhamos Eu não estou aqui O prefeito Itarino de Jiquel Convive todos os dias Praticamente Ao lado do Zé Cocá Não estou dizendo Que ele pegou Mas é porque eu mostro Quanto risco existe Depois ele está Com outras pessoas Hoje ele estava Ali na ponte Do São Judas Autorizando Que ela ande O mais rápido possível E conclua Graças a Deus Que isso aconteceu Mas é preocupante Porque teve com pessoas A doença é assim Ela é assim Ela é muito traiçoeira Como a gente dizia Já no início dela É um inimigo invisível A diferença é que a gente não tem Como dizer assim Eu vou me proteger dela Por proteger Por querer proteger Infelizmente É preocupante isso Porque eu lembro Por exemplo De algumas imagens Das convenções Algumas que eu vi Inclusive na Câmara Municipal De Jequié Que teve fogos Toda aquela Aquela festa padrão E os vídeos que saíram Eram de pessoas Sem máscara Pegavam na mão Ação Abraçando Abraçando Rosto a rosto Mão a mão Não ligaram Está aí o Ministério Público Reunindo vários órgãos A justiça eleitoral Vamos evitar as aglomerações Não está evitando nada As pessoas estão desconhecendo a realidade Desrespeitando a realidade Gente A gente não está brincando não O mais importante para todos nós Dinheiro Poder Prefeitura Governo É a vida Presidência da República A gente questiona tanto Esse fato Por exemplo De Bolsonaro Andar abertamente Em meio a pessoas Pessoas Colocar a criança Ao lado dele Que ele faz com que Desmistifique a ideia Da doença Mas não pode ser assim Gente Está Sei não Parece que a gente Às vezes fica até Atordoado Com o que houve O que as pessoas Praticam Indiferentemente do problema Indiferentemente do problema Sim Infelizmente As coisas têm sido Assim por aqui Pelo Brasil Vamos ver Tem mais comentário aqui O Fabrício Meriviano Bom dia O Bajara Bom dia Um recado para a Hassan Dá uma limpada Na pintura da prefeitura A noite está muito feia Concordo Agora eu vou mais O Bajara O Bajara Eu sou assim O Bajara Eu sou pontual Nas coisas Temos muitas Coisas Feias Nos atingindo Inclusive os buracos Na rua Eu diria ao prefeito Prefeito Segura aí Esse dinheiro da tinta Da prefeitura A prefeitura está feia Mas não depõe Contra a GQ Primeiro Estanque As coisas erradas O que está surgindo Olha o caso dos pneus Um alarme Um alarme Um alarme Não tem Isso aí Tem muita coisa Nessa esteira aí De sabedoria Estanque Tranque Faça valer A redução de gastos Que o senhor Tem decretado aí E resolva problemas Mais diretamente Prejudiciais A população Um deles É a pavimentação Da cidade Pavimento ruim Resulta em acidente Em prejuízo Para as pessoas Então eu acho Que a pintura Da prefeitura Vai ficar Para a hora certa Porque não adianta Não adianta Você está Todo bonitinho E Está todo estragado Não adianta Parece assim Aparentemente Coloca aqui Todo estragado É como a prefeitura Está muita coisa estragada Não é a pintura Que vai depur Contra a GQ Vamos resolver O problema Depois a gente dá Uma pintura Show de bola Fica linda O prédio Até lembra O palácio Do Planalto Coisa Mas tem que cuidar Ao redor também Porque o centro de cultura Ali tem ele Alto da prefeitura Eu estou ali Para aquela praça Como é que eu vou agora Pensar em fazer maquiagem Não dá mais O tempo do cara É curto O cara tem que ser Mais pontual Mas já tem que ir Para cima Dos problemas Que estão afetando Eu dou ponto Para ele Por exemplo Ele ter ido Lá na ponte Do São Judas Pelo menos ele foi E chamou a empresa Ter uma reunião Com a empresa E dizer assim Gente Me dê um prazo Para isso terminar Isso não pode se arrastar Dessa maneira Está pegando aonde Onde é que está pegando Não é? Pô Tem dois trabalhadores E o contrato Que foi feito Permite que você Contrate cinco, seis Bora terminar esse negócio Porque o povo Está sendo prejudicado É isso que tem que fazer No governo Vamos deixar de Ficar superficialmente Vamos atingir Bem como Merece as coisas Mas não tiro Do Badiar O direito de falar Para dar essa arrumada E o que é que diz O Antônio Barreto Eu li o comentário dele Ele falou sobre A Isopério Ah sim Que já resolveu Já atendeu Jorge Costa Está gostando Das entrevistas Ele está lá Em Santo Antônio de Jesus Um abraço Saje Saje como é conhecido É Santo Antônio de Jesus Exatamente Cidade que eu gosto Está de boa Passando São João Aí o Bajara diz assim O Bajara é gente boa Está vendo? Concordou Diz É verdade É A gente fazer uma maquiagem Agora Faltando quatro meses Para a administração Terminar Não Agora o próximo Que entra em janeiro Tem quatro anos Para arrumar Para limpar Para organizar Manter Manter as coisas A verdade é manutenção É a manutenção Muitas vezes Vê obras faraônicas E coisas do tipo Mas na hora de manter Não mantém Fica uma coisa Feia Largada Por exemplo As velas culturais Tem que resolver Para o ano Prefeito que entrar aí A prefeita Tem que falar assim Eu vou fazer alguma coisa Isso não pode O patrimônio público Ficar de lapidada E a gente só alugando casa Só alugando casa Para colocar órgão público Espera aí Se a gente não cuida do nosso Né Uma série de situações Tem que ser revista Gente Nós temos que rever Essa cidade Eu vou usar até o termo É o nome de um programa Não me lembro de quem é Que diz assim Vamos passar limpo Não é Boris Casoy Vamos passar limpo Esse país E essa cidade E essa cidade Precisa passar limpo Chega de tanta Mumunha É a mesmice Coisinhas pequenas Que não resolvem Bom dia Wilson Eu antigamente Passava pelo Cilion E ouvia o alto-falante Num poste Saia o som De uma rádio Não sei que rádio era Que tocava Naquele alto-falante No poste Porém Eu gostava muito De ouvir O poste Era da A voz da cultura Do meu amigo João Getúlio Mendes Veloso Eu não sei Ele colocava A rádio A rodoviária tinha também É Mas ele ali Ele colocava Geralmente a rádio nacional Do Rio de Janeiro O filho dele Também deu sequência E sempre estava colocando A transmissão Tocava a música boa É E também noticiário Da rádio nacional Depois eu não sei Que eu não tenho Realmente Ido ali na área Mas isso aí Eu estou explicando Vou até tentar Um contato com Nunca mais eu vi João Getúlio Mendes Veloso João Veloso João Veloso Wilson A gente vai chamar O rápido intervalo Aqui A gente já volta Depois nós vamos falar Sobre reabertura Dos cinemas As duas salas De cinema de Jiquet Da Vila São José Reabre hoje E o Zé O Zé do Pão Que é o Zé Marcos Né O homem de Ele sempre me diz São Miguel das Mata É um tabaréu Que veio para Jiquet Igual a Jiquet Ele é apaixonado Por Jiquet E ele gravou Ontem o rapaz Olha como ele está Danadinho Gravou um vídeo Colocou no Instagram Ele mesmo fez tudo Chamando a população E falando sobre o cinema As salas de cinema Que estarão abertas A partir de hoje A programação Ele mandou até Uma programação Aqui para a gente Mas vamos conferir Daqui a pouquinho Pronto Vamos rápido O comercial 20 segundos Aproveite para deixar O seu like E ver que muita gente Ainda não curtiu o vídeo E enviar seu comentário Que a gente vai ler Na volta 20 segundinhos E a gente está de volta E a gente está de volta Tá aí Estamos de volta Comercial Rápido Bacana Vamos ver O pessoal deixou Likes Deixou comentários Você que está assistindo Faça isso Também no Instagram Acompanhando a gente A gente lembra Que está ao vivo Pelo Facebook Do GQ Repórter Caso você queira assistir Com imagem e som E em melhor qualidade Então vamos ver Os vídeos O Wilson Enviados Vamos ver O que quiser Fala aí Do cinema O cinema Vila São José Com as suas salas Reabre hoje 3 horas da tarde A primeira exibição Com sala aberta Ao público interessado Vamos conferir O que diz aí Ele gravou Dois vídeos E nós vamos Acompanhar Para você Ter um exato Noção Do que vai acontecer O que está sendo Preparado Os requisitos Necessários Para funcionar Tem normas aí De segurança De saúde Vamos ver aí Vamos ver O vídeo foi gravado Ontem Ontem Zé Marcos Andrade Ontem à noite Ele falava amanhã Mas ele está falando De hoje A abertura hoje Vamos lá Vamos lá Olha o vídeo E aí galera Estamos aqui Nos preparativos Para a abertura Do nosso cinema Amanhã Nós sabemos O quanto é importante Esse cinema Para a Jiquié E para toda a região Mas sabemos Da importância também Que temos que tomar Por esse vírus Então com os protocolos Que o município Nos concedeu Para que possamos Reabrir Com toda a segurança Que você precisa Porque acima de tudo Nós temos que dar Seguimento à vida Mas também com segurança Não podemos abrir mão De tudo que é Orientado pelo poder Municipal E pela Organização Mundial de Saúde Então venha para cá Com toda a segurança Nós estamos esperando Por vocês A saudade é muito grande Agora sabemos Que temos capacidade Para poder colocar Em prática Tudo que foi orientado Pelos poderes Para que você possa Ter segurança Venha Que será um prazer Em poder nos receber Novamente Essa alegria Que nós temos aqui É porque você Consumidor Isso aqui foi construído Para você Esperamos vocês A partir da manhã A nossa praça Já está funcionando Com toda a estrutura Com toda a segurança Possível Já estamos colocando Em prática Aguardamos vocês A partir da manhã E aí galera Tudo pronto Os preparativos Aqui E para brindar Amanhã Na Vila São José Você comprando O seu ingresso Essa pipoca É grátis Então tenha certeza De que toda a segurança Vai ter Eu vou mostrar Para vocês Que o nosso sistema Já foi adaptado A bloqueio Eu vou comprar Aqui essa cadeira Automaticamente A da direita E a da esquerda Vai estar bloqueada E a do fundo também Aí é só você Se preparar Para assistir Um belo filme E degustar Uma pipoquinha E a da esquerda O empreendimento É um empreendimento De coragem Diga-se de ademão Mas a gente Tem confiança Principalmente Você que é uma pessoa Que eu tenho certeza Como também Eu me incluo Você ter muita fé Em Deus E isso é fundamental Para o homem Buscar sucesso Naquilo que faz Sem dúvida Sem dúvida O cinema era algo Tão esperado Por GQ Eu achei que Eu não verei Uma sala de cinema Aqui em GQ No ano passado Chegou essa sala Tive a oportunidade De ver vários filmes Bacanas É uma sala Que eu particularmente Gosto muito Da estrutura dela É compacta Assim Você tem uma qualidade De som E de imagem Muito boa Então GQ Tem uma sala de cinema Agora E uma sala de cinema Boa Não é um Um puxadinho Algo assim Desorganizado Não é algo De primeiro mundo mesmo A gente não perde Para as salas de Salvador Não É verdade Hoje eu conversava Isso com um amigo Eu tenho impressão Até que ele Não tem assim Uma Uma intimidade Com o cinema Cinema é uma coisa Para quem aprecia Para quem gosta Nem todas Porque teve uma geração Eu até falo Com relação a você Você mais jovem Você não alcançou Aqueles cinemas Tradicionais Antigos Como eles eram Mas lógico Que você aprendeu A convivência E tal As cidades Têm cinema E você aprendeu Mas tem muito jovem De sua idade Para um pouco menos Ou um pouco mais Que não conheceram O cinema Por que? Não saíram de Jiquel E quando vão Em outras cidades Não se dedicam A ir no cinema Não tem interesse Por questões Vai na praia Vai na capital Vai para onde? Eu não conheço a praia Eu vou na praia Vai para onde? Para o shopping Mas eu não vou Perder Uma hora e meia De estar rodando No shopping De estar na área De alimentação Nessa coisa toda Para estar dentro Do cinema Eu já ouvi Algumas pessoas Dizer Como é que você perde Uma hora dentro do cinema Mas aí é para quem gosta Eu sempre digo isso Isso é algo para quem gosta Para quem é apreciador Para quem é amante Da sétima arte Não é obrigado Todo mundo ser Mas eu queria dizer Que Jiquel Pagava um vexame Muito grande Eu entendo assim Para as cidades Tem outras carências Enormes O cinema não é Absolutamente tudo Não Mas Jiquel Veio E quando vem Vem com o de vez Porque já tem O cinema São José E em breve O Imperial Com suas salas de cinema Também na No Golden Mall Assim que foi inaugurado O empreendimento Então Jiquel Não vai dever Ou pelo menos Eu já fui até na sala Que está sendo construída Lá no Golden Mall E vi algumas coisas Assim que eu não conhecia Eu lhe confesso Que eu não conhecia Aquelas poltronas Que você até dorme Sim Já foi em Salvador Na sala dessa Tem lá É coisa de outro mundo Rapaz Eu falei Aí o cara E se for Tem até garçom Na sala Eu falei Se for um filme Daqueles Apimentado E o cara resolveu Enrolar Isso depois da Covid Aí o O dono do espaço Riu Tem uns lanterninhas Sempre atentos Um sujeito Às vezes como eu Que acordo Cedo Acordo cedo E às vezes Durmo tarde Se eu pegar o cinema Uma poltrona Daquela ali Deitado Eu vou ver o início E o fim Quando me bater Bora embora Tem muita gente Que dorme no cinema É dormir no cinema Mas vamos lá Uma boa A Vila São José Abre hoje E agora Voltando A uma aparente A uma aparente Normalidade A gente sabe Que assim como o cinema Tem muitos outros segmentos Que vem sendo Abertos Aí o Jorge Costa Diz Wilson Meu pai Foi jogador De futebol Em Jiquié O nome dele É Jorjão Ele era Marcineiro Que beleza Eu não lembro Do Jorjão não Mas Que fica aí A lembrança sua Do pai A gente nunca esquece O Jorjão Foi jogador De futebol Aqui na cidade de Jiquié Deve ter sido O tempo do Nado Lá na área Lá do Sobocó Que Nado Diz que Jogava uma bola Que não era brincadeira Mas eu sei Qual era a bola Mas vamos lá Né Hoje a gente já discutiu Algum tempo Nós estamos na semana Do trânsito Sim É semana no trânsito Que esse ano Discute muita questão A vida Que é fundamental Importante E esse trabalho Está sendo realizado Hoje Nós vamos agora O nosso comentário Tratar do assunto Ponte Interligando Madacaru Ao Bairro de Quezinho Ao centro da cidade Nós vamos às imagens Vamos Vamos pegar as imagens Aqui Você inclusive Fez imagens Da construção E eu vou Tratar desse assunto Nós temos Uma particularidade Aqui em Jiquié Para os que conhecem Não precisa Que eu explique Mas para os que não conhecem É lógico Que precisam Se situar Nós temos Uma ponte Aqui sobre o Rio das Contas Que interliga O centro da cidade E os demais bairros Ao bairro Mandacaru É evidente Que nós temos Uma outra Uma segunda Ligação Também rodoviária Para esses bairros Mas essa outra Ligação É pelo bairro Cidade Nova Também você tem Uma outra ponte Que passa Sobre o Rio De Contas A ponte da Cidade Nova Que já é uma área De uma rodovia federal É diferente Da ponte urbana A ponte urbana É a que passa Dentro da cidade E é uma cobrança Da população De grande parte Da população Que em Jiquié Venha a ser construída Uma segunda ponte Na área urbana Da cidade Todas as expectativas Foram no sentido De que uma segunda ponte Fosse construída Jamais se aproximando Do fundo do aeroporto Que seria uma interligação Entre a cidade Por outra via Para criar um novo Viés de mobilidade Não foi assim Não aconteceu assim O governador do estado Isso foi no governo De Jacques Wagner Passou pelo governo De Jacques Wagner Mas o governo Do Rui Costa Assumiu De fazer a ponte Mas com Uma outra Conceituação arquitetônica Ao lado Da ponte atual Muitos até Já criaram O estigma De que não é ponte É um puxadinho Eu respeito muito Dinheiro público E respeitando Dinheiro público Eu não posso entender Com a obra Que envolve Dinheiro E muito dinheiro Que possa ser um puxadinho Vai resolver O nosso problema O nosso gargalo De trânsito Tenho minhas dúvidas Pelo menos A curto e médio prazo Pode resolver Mas a longo prazo Não oferece Uma condição melhor Nós temos Uma área Que fica A depender Dessa ponte Uma área industrial Além do bairro Do Manacaru E Taigara Mas nós temos A área do distrito Industrial de Jiqué Que por sinal Está semi-destruída As vias do distrito Industrial A ponte do Manacaru É uma interligação Importante Para o distrito Industrial de Jiqué Que não se pode pensar No crescimento De uma área industrial Sem ter meios De acesso Rodoviário É evidente que Muitos carros Entram Pelo lado Da Cidade Nova Mas muito Depende dessa entrada Aqui pelo centro da cidade Fornecedores O material de transporte Essa coisa toda Aí está sendo executada No momento Aí você vai Inclusive reproduzir As fotos O que é que está sendo Feito já Para essa nova Estrutura De cimento Que vai Ficar ao lado Da ponte Teodoro Sampaio Que é uma ponte Da década De 50 40 para 50 E agora Uma segunda Passagem Que vai fazer Uma interligação Um pouco diferente Mas não vai conseguir Vou de antemão Colocar Resolver Aquele gargalo Na saída Do bairro Do Manacaru Mesmo que uma via Lateral Sera feita E também aqui Na avenida Ministro É de Almeida Com as várias Variações Que podem ter Para fazer Essa interligação Isso não vai acontecer De uma forma Mais efetiva Mas evidentemente Que pode trazer Alguma melhoria GQE por exemplo A gente discute muito Por que não termos Um porto seco O que é o porto seco? É uma área Com armazéns Em que as empresas Aí vai dizer Ah isso impacta Em mais gastos Impacta Em mais gastos Amiga É que muitas cidades Já fizeram Fazem Colocar o porto seco Em que os produtos Sejam armazenados Com áreas De cada empresa E na medida Que for necessário Reabastecir a empresa Utiliza Carros pequenos Para não ter Que ter Para não ter Que acontecer Essa confusão Que existe No trânsito De que é Alguns empresas Dá para dizer Olha está criando Mais despesa Mas pode ser Uma coisa Que pode criar Uma despesa E ao mesmo tempo Criar um fator Importante Vitória da conquista Com o novo aeroporto Já tem o porto seco Perto Com vários armazéns Inclusive particulares Que foram feitos Para isso Pensando nisso Nós ainda continuamos Pensando Muito pequenininho Muito pequenininho Muito pontual Pensando no hoje No amanhã No depois de amanhã Nós não estamos Pensando em futuro Em nada Nem com a ponte Nem com o porto seco Nem com o distrito industrial Em uma série De situações A ponte Pode ser E é Uma alternativa Parabéns Por estar sendo feita Vai resolver O problema De Jiquet futuro Não Vai continuar O povo De Jiquet Pedindo Clamando Por uma nova ponte Vai continuar O povo de Jiquet Clamando Por uma nova ponte Quando vierem Outros governos Daqui a 10 anos Que essas duas pontes Já estiverem E a cansada Do povo ver Vai estar reclamando Porque não faz Uma outra ponte Lá no Jiquetzinho Onde está o aeroporto Esse aeroporto é uma É uma brincadeira É uma brincadeira Isso não é aeroporto É um campo de pouso Mas vamos lá Vamos mostrar O projeto Agora eu queria ver O projeto Que o Rony Brian Está abrindo aqui Mais ou menos Isso aí No papel Isso aí é no papel Aquela Aquela faixa ali Que está Em Vermelho Pink É um pink ali Amarelo Amarelo e um roxo Ali é a ponte As duas pontes Já paralelas Quando elas forem feitas As duas Aí vem ali É porque a imagem Eu não sei se dá Para você precisar Você tem Do lado Esquerdo Vai me situando aí Viu Brian Aqui na ponte Quem vem do centro O centro é esse lado verde Vamos ali Ou ali é o Mandacaru Mandacaru É o Mandacaru Então vamos lá Aquela estrutura Ali é uma praça Ali logo depois Da ponte Lado esquerdo Você tem Aquela pracinha Que vai fazer ali Na Não tira não Na beira Rio Aí você tem Aquela parte verde Maior Que tem ali Ali a policlínica E o saque Policlínica E saque Né Aí do lado De baixo Nós temos A avenida Que vai ser feita Para o pessoal Pegar a nova ponte E a outro sentido A ponte antiga Vai ser para quem for Na direção Centro Mandacaru Do outro lado Vão ser feitas Alguns anéis De circulação De veículos Do lado direito Que é para Os veículos Descerem Ouvirem Do Joaquim Romão E Jiquezinho A ideia A concepção Arquitetônica É essa A concepção Arquitetônica É essa Vai demandar Organização Né Vai ter rotatória Essa coisa toda Quando um resolver Dar um Uma 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 Roubadinha E tal Mas depois se acostuma Né Depois vamos nos acostumar É o que nós estamos Mostrando aí Para você Que está acompanhando Pelo Facebook Nesse nosso comentário De hoje Essa é a ideia Da ponte Né Que a gente deixa assim Bem Testimunhal Para você Esse é o projeto Que tem em nossas mãos Críticas Tem muitas Ah Isso vai ser um puxadinho Não vai resolver E tal Mas Entendo também Entendo também Entendo também É assim Telefone Sei lá A gente entende também Que Não vai resolver O problema Definitivo Não vai resolver De hipótese Nenhuma O problema Indefinitivo Nós vamos continuar Tendo Alguns problemas De trânsito De tráfego E de circulação Mas como nós estamos Hoje Como nós estamos Hoje Se houver De alguma maneira Ele pode haver Qualquer embaraço Nessa ponte Teodoro Sampaio Na antiga ponte Teodoro Sampaio Até uma necessidade De manutenção Aquele cano Deu duto de água Deu um problema Nós estamos com a ponte A ligação A ligação A ligação Só pela cidade nova Ou quem resolver Para o dedo rio Mas de carro Não tem jeito Só drone Para atravessar Levar a imagem Pois é É o que nós temos De entendimento Vamos ver Até quando A obra vai Está bem Está dentro do cronograma Teve um atraso Por conta da pandemia Mas a gente trouxe Esse assunto Até para Trazer uma espécie De uma explicação E alucidação Para os nossos ouvintes Que ainda tem Muitas dúvidas Do que é que vai ser feito Aí As pessoas dizem O que está sendo feito Ali Só mesmo Quando você vê A estrutura A gente tem tido Cuidado Você esteve lá Você fotografa Você busca Todos os detalhes E a gente trouxe Aí o projeto Uma ideia Da concepção arquitetônica Que vai ser implantada É o nosso comentário De hoje Perfeito Wilson E para quem No caso Eu sou morador Do Mandacaru E às vezes A gente tem que passar Por lá Cinco e meia Cinco e quarenta Até as dezoito horas Sabe Como que aquilo ali Lota Porque vem trabalhadores Do centro industrial Da Ramarim Carros Pessoas que trabalham No centro Indo para o Mandacaru E vice-versa Então tem esse problema E eu acredito Que essa nova ponte Não vai resolver esse problema Vai continuar Você acha que não? Eu acho que não A quantidade de bicicletas De pessoas saindo Da Ramarim É gigante E essa ponte ao lado Querendo ou não Está uma do lado da outra ali Vai ser uma proximidade E eu acredito Que não vai resolver Esse problema E eu vou na linha Do que você falou Não pensaram No futuro E outro caso Assim pegando o gancho Do que você coloca Que foi feita Uma passarela Há muito tempo Há muito tempo atrás De pedestre Que era utilizado Por moto Por bicicleta E tal Ali ligando O distrito industrial Até o Joaquim Romão Isso Eu já acompanhei Inúmeras vezes Ali a saída Da Principalmente Quando a Ramarim Veio para o distrito industrial Com o número maior De trabalhadores E era um movimento Intenso Só que a estrutura Está sem manutenção Há muitos anos E o que é que aconteceu Grande parte Dos trabalhadores Da Ramarim Que residem No Joaquim Romão No Jiquezinho No Canção Onde quer que seja Passaram a ter Meio de transporte Moto Né Quando o cara A mulher não tem O marido tem Vem buscar A própria mulher Tem a motoneta Moto E bicicleta E aí passou a não usar mais Havia poucos usam E hoje passou a ser O lugar de risco A noite Meu pessoal Diz que tem Passar a ser assaltado Essa coisa toda E aí São problemas Que adiverem A ponte Mesmo com esse pensamento Dela não resolver o problema Mas entendo também Que Para uma questão Imediata É como se você Dissesse assim Ou tudo ou nada Ou assim Ou não faz Eu temo Que outro governo Não faça Eu estou ficando assim Eu não sei se é Porque o tempo Está ficando mais curto Para mim não Mas eu penso assim E se a gente Não aceitasse agora E outro Nunca mais pensasse nisso Se passasse mais 20, 30 anos Se estão oferecendo Se estão oferecendo O que eu digo não Se estão nos devolvendo Do dinheiro público A construção Deixa fazer Será que prejuízo maior Aí vamos depois Levantar uma nova Aí vai para a sua geração E a próxima E a próxima Que está vindo aí Uma terceira ponte Até tirando Aquele aeroporto De onde está Fazendo ali Uma via de interligação E o aeroporto Indo para um lugar Digno com um bom aeroporto Por que não O Giqueira vai ser A única cidade Que não vai ter Um aeroporto regional Nós vamos sempre Depender de Ilhéus E de Conquista Não Um dia a gente Vai ter que Acordar para a vida Vamos ter que Acordar para a vida Ontem pela manhã Familiares dos internos Do conjunto penal De que fizeram Protesto Lá na porta As mulheres Principalmente As companheiras Deles Internos Que são os detentos Eles cobram A Visitas Que sejam liberadas As visitas Por que? Porque desde o início Da pandemia Elas não mostram O rosto Está lá os cartazes E elas estão cobrando E a Defensoria Pública Do Estado Entrou com a ação Civil Pública Tentando restabelecer O direito A essas visitas Que estão suspensas Por conta da pandemia Nos 16 Presídios Da Bahia Perfeito Está aqui a imagem Matéria publicada No blog GQ Repórter Wilson Tem mais comentários Aqui do pessoal Vamos dar Uma olhada aqui Professora Caroline Brito Ela pergunta E as ações Do combate A epidemia Do coronavírus Em GQ Como está A vida continua E suas obrigações Também precisam Continuar Porém Se houver Esquecimento Do combate De disseminação Em nosso município Outras atividades Ficarão impedidas Do retorno E a gente está vendo Professora Que mudou A secretaria Mudaram os cargos Comissionados Em grande parte Deles Aquelas pessoas Que cuidavam De De dar O andamento A secretaria O Vitor Lavins Que já tinha Quase dois anos No cargo Um ano e tanto Saiu Entrou agora A Carol Duque Vamos ver Realmente Não pode se perder O foco Não Não pode se perder O foco Da questão Dos procedimentos Eu disse algo Hoje Na Rádio Povo E vou repetir Os peritos Médicos Não voltaram Ao trabalho E o cidadão Ligou Que está precisando Da perícia médica Para receber Os valores De benefício E ele reclamando Disse Papaz E tal Depois que Decide abrir É que vão ver Que as unidades Do INSS Não tem condição De funcionar E eu pensei Me veio na cabeça Por que Que não fizeram As coisas Quando estava Num período De recesso Absoluto Das perícias Deixaram Para dizer Que tinha um problema Quando foi abrir E o mesmo Eu vejo Em relação As escolas Se houvesse Qualquer decisão Sobre as escolas O Ministério Público Imediato Derrubar Como aconteceu Em Brumado Não pode Porque não foi feito Nenhum procedimento Nenhuma escola Dessa Está preparada E levaria Muito tempo Para preparar Quando preparasse Chegava a dezembro Para receber alunos Fortaleza Já tem data marcada Eu não acredito Que vai conseguir não Mas o estado De Fortaleza Marcou para 1º de outubro A abertura das aulas presenciais Preparou as escolas? Vamos ver Se lá vai dar um exemplo Para dar um exemplo ao país Porque Não foi feito Nos outros estados Aqui na Bahia Tudo que tem falado Ainda é muito pouco Ontem inclusive O governador Rui Costa Ele se irritou Quando vieram perguntar Sobre a volta de torcida Ao estádio Ele disse Rapaz A pressão é muito grande Sobre escolas voltarem E sobre O estádio De futebol Ele aí fez Uma indagação dura O jornalista Se colocou Imagine você Abrir uma escola E com dois dias Ela funcionando Seja ela do município Do estado Ou particular Dizer Morreu uma criança Vítima da covid Quem é que teria mais Morreu uma professora Daquela escola Ou foi acometida Morreu um pai De um aluno Da escola Porque morte É que dá Um medo terrível Estou falando Em morte Mas pode ser Um funcionário Como é que você ficaria Ou dizer assim Teve um jogo ontem No Maracanã Com todas as precauções Mas saíram Tantas pessoas Infectadas Quem vai lá Quem vai enfrentar Então são essas coisas Precisa ter cuidado Quando você fica Nessa pressa Nessa pressa De entender E vou repetir Protocolo Não é vacina Vacina É vacina Imuniza Quando tem um efeito Bom E protocolo É documento É papel Papel Você decide Tudo Nós temos tanta lei No país Tem lei Para tudo Aqui no país E elas são todas Descumpridas Imagina protocolo Através de decreto Não tem condição Mas É isso aí Ontem Para a gente concluir Teve futebol A bola rolou Tivemos aí A Libertadores O Grêmio Venceu Décimo Grenal De invencibilidade Não perde uma Renato É Não perde Grenal Isso dá uma levantada 1x0 Sob o maior rival Diz que Flamengo e Vasco Grenal O Rio tem outros Mas Grenal Bavita O cara ganha Tem uns que já ganhou o ano Não tem mais preocupação Verdade É E o Palmeiras também jogou ontem Empatou Palmeiras 0x0 Não é um bom resultado Palmeiras está tranquilo Está classificado E o Sport bateu Corinthians 1x0 Está reclamando aí De um pênalti O pênalti do Iago Maidana Maidana E o Vascão Deu adeus A Copa do Brasil Está vendo O Montenegro Foi dizer que era freguês Ah o Botafogo O Montenegro É freguês É freguês Mas aí não deu outra O Botafogo tinha vencido A primeira partida O Botafogo foi lá Empatou 0x0 E tirou o Vascão O Vascão vai amargar agora Só tem pela frente mesmo Campeonato Brasileiro Não tem Sul-Americana Não O Vasco não foi Rapaz Então em 2022 O Brasileiro Tentar ficar ali Entre os seis É o que sobra Após surto Da Covid-19 A gente já falou O Flamengo tem apenas Dez jogadores No elenco profissional Disponíveis Apenas Dez Os outros Três se recuperaram Da lesão E ainda são dúvida Três que estavam de lesão Gabigol Diego Alves E Pedro Rocha E agora vão buscar Os meninos A base Para tentar Completar o time Dos dez atletas Sete já foram infectados Antes César e Hugo Que é o goleiro Hugo Souza Aquele goleiro Que foi convocado uma vez Para a seleção Lembra? Aquela polêmica toda João Lucas Que já teve Já está recuperado O lateral esquerdo Ramon O Gesso E a Rascaeta Além do atacante Lincoln Estão liberados Alguns deles Ainda não foram infectados Tiago Maia Pepe Que é Da base O atacante Pedro Maia E Pedro Pedro Maia E Pedro Porque são dois Pedro E aí vem os jogadores Que estão com problemas Eles que São muitos Eles que são muitos Situação Agora a gente olhando tudo Campeonato E como aconteceu com outros jogos A verdade é que Flamengo está pagando um preço Que ele enfrentou e topou Mas é isso Estão chamando aí Natan Guilherme Bala E Rodrigo Muniz Que já tinham ido ao Equador Mas continuarão no profissional O goleiro João Fernando Da base Que estava inclusive jogando Sub-20 No Rio Grande do Sul O lateral esquerdo Ítalo E também foram chamados Noga Otávio Milani O volante Richard Rios E o meia Yuri de Oliveira A meninada Para compor Porque precisa lá Ter no banco Esses jogadores Que situação Situação do Flamengo Ninguém esperava E pode influenciar Inclusive Na convocação De Rodrigo Caio É o primeiro A CBF já está de olho Na situação dos dois Estavam realizando um sonho Mas pode ter É Mas sonhos Que podem ser adiados Lógico Sem dúvida O Barcelona isolou Atletas que enfrentaram O Flamengo Pela Libertadores Foi mesmo Isolou todo o time É Complicado Meus amigos Já tem jogo da Libertadores Semana que vem A gente lembra disso É Que a Libertadores Vai voltar O Almir Rufino Excelente comentário Sobre a abertura Das escolas O Enio Grito Bom dia amigos O Israel Nunes O Wilson Aproveitando a sua imagem Eu quero te perguntar Se você tem um contato Com o João Paulo de Oliveira João Brecha Nosso amigo de infância Me passa aí Por favor Aí também amigo Que brecha é essa Que você quer me criar Não é assim também Não O homem me foi buscar Agora eu ainda estou em dúvida O HD está meio cheio Vai procurar depois Mas o Vasco está na Sul-Americana Eu errei O Vasco conseguiu passar Eu achei que tinha sido eliminado Por Oriente Petroleiro Que a última partida empatou Mas tinha vencido Primeiro dia Então ainda tem Sul-Americana Então o Vascão ainda está na Sul-Americana Mas ontem Caiu para o Botafogo Poderá enfrentar Até o São Paulo Por aí É né A tendência é que o São Paulo O São Paulo agora tem a Sul A tendência é essa né Meus amigos Infelizmente o Libertadores Deu para a gente Uma vida que segue Mas será Você já jogaria a toalha É muito difícil Ganhar do River Plate O River Plate é um timão É um timão Mas não é só ganhar do River Plate Ganhar do River Ganhar do Binacional E torcer Então fã meu amigo Tchau gente Um abraço Valeu pessoal Obrigado a todos Amanhã estamos de volta Deixe o seu like Um abraço A todos vocês